Boas pessoal, o meu nome é B.A.Chavi94 e bem vindos ao meu canal. Como podem ver hoje vamos jogar um pouco de FM13 e vamos começar um novo desafio que se chama o Rei da Europa. O que é que consiste nesse desafio? Este desafio consiste em ganhar todos os campeonatos que existem neste jogo na Europa. Vamos começar por uma liga mais pequena como o País de Galas, passando depois para a Irlanda do Norte, República da Irlanda e assim sucessivamente até chegar aos campeonatos como Alemanha, Espanha e Inglaterra. Que para mim é o melhor campeonato do mundo, sem sombra de dúvidas. Ora bem, e como é que vamos fazer isto? Vamos começar com reputação amador e desempregado e vamos tentar encontrar um clube de País de Galas para começar o desafio. Ora bem, um pouco do que vai acontecer neste canal. Este canal é novo, decidi criar depois de ver vários vídeos como o PewDiePie, o KSI, o AA9 Skills e esses gajos aí. Sempre achei piada eles fazerem estes vídeos e tal. Então eu pensei, por que não também não fazer assim uns só para ver como é que isto é? Já que, porque eu sempre gostei muito de editar vídeos e também de jogar. E isto não vai ser só apenas de FM. Eu gostava que vocês também dessem algumas opiniões daquilo que eu poderia jogar eventualmente. Estou aberto a tudo. Eu sou um grande fã de futebol e gosto muito de jogos de futebol. Mas se vocês quiserem que eu jogue também jogos de horror, tipo Slender, também aceito. Muito bem. Mas este, simplesmente, este, o FM vai estar sempre presente no meu canal. Isso é sem sombra de dúvidas. Porque eu, simplesmente, adoro estes jogos. Eu, desde 2008, que jogo FM e sempre gostei muito. Ora bem, então, estamos aqui. O meu nome vai ser, por exemplo, José Henriques, por exemplo. Não vou ter, vou ser português. Não vou ter nenhum clube favorito à partida. Vou ser futebolista amador, como seria de suposto. E vamos começar como um desempregado. Muito bem. Isto poderá até demorar um pouco, não sei. Vamos ver como é que isto vai correr. Espero que isto não demore muito. Se vocês quiserem me fazer algumas perguntas, podem deixar um comentário abaixo. Eu vou tentar responder nos próximos tempos. Mas agora chega. Agora vamos, mas é, jogar. Porque estou empolgas de começar este jogo. Tentar encontrar qualquer clube. Ah, e é assim. Nós vamos tentar já encontrar um clube. Da... De país de Gales. E aí está. Vamos jogar com... Anfan Lido. Não sei quem são estes gajos. Mas parece que é o único clube que está disponível até o momento. Vou tentar... Vai ser até 2013. Vamos ver como é que isto vai correr. Bom. E vamos começar. Nosso primeiro clube vai ser o Anfan Lido. Pronto. Eu acho que vou começar com uma tática mais defensiva. Porque eu acho que esta equipa não é assim muito... Não deve ser assim uma grande equipa de país de Gales. Deve também ser uma equipa... Sim... Que deve estar a fugir à zona de despromoção. Mas vamos ver o que é que também o staff me diz. Seria excelente. Claro. Uma e duas semanas. Propostas de empresários. Eu neste save também não vou jogar os jogos de preparação. Que é mesmo para despachar. As palestras de equipas eu quero fazer. Deservers e juniors eu quero. Se me seria o ideal. Desperação de jogo. E também não gosto muito. E a verdade seja dito. Também não gosto muito de conferências de imprensa. E acho que é o suficiente. Pronto. Agora vamos ver a equipa. Vamos primeiro ver o nosso staff. Quem é que temos no staff. E vamos lá ver. E o que é que nos vai calhar na rifa. Bem. Até temos aqui um treinador adjunto. Temos um preparador. Prepara bom. O preparador é bom em tática. Nada mal. O adjunto é uma merda. A verdade seja dita. Mas pronto. Mais um preparador. Também não é grande coisa. E um diretor de dispositivo. Ok. Vamos ver a nossa equipa. Olhar para isto. Duas coisas que me saltam já à vista. É preciso um defesa direito. E é preciso um defesa esquerdo. Isso é sem sombra de dúvidas. O meu primeiro objetivo. E um médio centro. Acho que temos suficientes. Médios direitos. Pontas de lança. E pontas de lança são tão fracos. Pelo histórico daqui do clube. Parece que conseguiram se manter na época passada. Mas já rasguinha. Deixa eu ver o que é que diz a informação do clube. Décimo segundo. Espera lá. Quantos clubes aqui há? Oh foda-se. É sério. Que eu sou apontado para o último lugar. Oh minha nossa. Pronto. Cheira-me que isto não vai correr lá muito bem. Bom. Deixa eu ver as infraestruturas. 4200 lugares. Não. Não. Realva sim. Perfeito. Cooperativas básicas. Condições de treino medianas. Condições de trabalho para camadas jovens básicas. Nível de treino de camadas jovens adequado. E recrutamento de jovem limitado. Bem. Continua a ser melhor do que alguns clubes da 2ª Liga Portuguesa. Mas isso é certo. Afiliados. Clube de satélites. Não tenho nada. Bem. E aqui. Bem. Ganharam a segunda capela. Ah. Sim. As competições. Hum. Ficaram. Ganharam duas vezes. 2011. 2011. Já ficaram uma vez em 2º lugar. Já não é mau. E não foi há muito tempo. Curiosamente. Foi no ano em que nasci. Perderam em 2007. Uma taça. A taça de peixe de galas. Ganharam duas taças da liga. Nada mal. Troféu galês da FNA. Não sei o que é isso. Ok. Deixe-me ver aqui só falar com a direcção. Só ver. Pronto. Aqui já. Pelo menos já não dá. Ah. Alterar orçamentos. Vista geral. Equipa técnica. Vamos só falar a equipa. Vamos dizer. Tivemos. Vou dizer que vou ser um novo treinador. Portanto. Eu espero bem que estejam comigo. Ora. Aí está. Eu gosto disto. Gosto. Quando estão todos inspirados. E motivadíssimos. Vamos pedir ao balneário. Falar a equipa. E é exatamente isso que eu queria. E pelos vídeos. Já temos aqui a equipa. Já com uma boa moral. Isso é sempre importante. Moral boa. É sempre um passo. Um passo em frente. Para a luta. Bem. Como podem ver. Este ano. Eu não estou a pensar em lutar pelo título. Nem nada parecido. Vou tentar fazer o meu melhor. Se vocês gostaram deste vídeo. Deixem o vosso comentário em baixo. Deixem um like. Um comentário. E se gostarem deste conteúdo. Subscrevem-se. No próximo episódio. Vou tentar apresentar. As novas contratações. Da equipa do Alan Afan Lido. E apresentar os jogos de preparação. Portanto. Fiquem bem.